O que é isso? O que eu acho, André, é que esses governantes nossos criassem vergonha e fizessem uma lei para resolver esse problema. Se eu fosse o presidente da república, eu mandaria um pro congresso pra ser votado uma lei pra um vagabundo pedófilo ser castrado, nunca mais fazer isso com ninguém. É só isso que eu queria declarar. Nos Estados Unidos não acontece isso, não. Ok. Ô, doutor Epaminondes, importante o que ele falou. Recentemente nós tivemos algumas declarações aqui no Brasil, recentemente nós tivemos a própria declaração do doutor João Emílson Donizete a respeito do assunto. Como é que o senhor vê essa questão de castração, castração química? O senhor defende essa situação ou não? É, esse tema, esse assunto é um assunto polêmico. Eu tô pegando só o anjo dele. É, muito importante o que levantou. Há quem defende esta ideia, mas existem outras pessoas que defendem o contrário, até porque o abusador, ele não abusa só de uma forma. Ele pode abusar de várias formas, inclusive usando determinados instrumentos, introduzindo o corpo da criança como forma de abuso. Então, a castração química, por isso é que ela não avançou. Essa discussão foi feita no Congresso Nacional em Brasília. Entendi. Cabe aos deputados fazerem essa discussão, mas o entendimento é que não resolve. E nos Estados Unidos também, da América, existem sim situações de abusos contra crianças e adolescentes, abusos graves, apesar da legislação ali ser uma legislação dura. Infelizmente, onde há o homem, há também o crime. Ok. O senhor, o senhor, sobre essa questão que ele disse, Infelizmente, no nosso país, antes edita-se uma lei, para depois você saber qual o efeito que ela vai ter. Nos Estados Unidos, lá nós temos o direito consuetudinário, ou seja, as pessoas se organizam, a sociedade testa uma norma, depois ela é editada. Então, no nosso país, foca-se muito o fato e não o comportamento. Só um dado, a Organização Mundial de Saúde definiu esse mal como um desvio sexual, como uma doença. E em se tratando de doença, o certo seria o quê? Toda doença tem que ter um remédio. Mas nós não estamos ainda adequados para tanto. Então, sobre esse aspecto aí que eu... Importante a participação do senhor, viu? Importante a participação. Temos aqui na cidade de Uberlândia o programa de enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. São números importantíssimos que este núcleo, que este programa tem divulgado. Como, por exemplo, de janeiro a maio deste ano, sendo registrados 243 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui na cidade. E os números vão aumentando, como, por exemplo, 98 que passaram pelos três conselhos aqui da cidade de Uberlândia. Dados repassados do Centro Municipal de Atendimento à Infância e Adolescência, a SEMAIA. Então, são informações importantes que chegam ao longo aqui do debate. Tenho comigo ao vivo agora, a partir deste momento, todas as nossas equipes apostos com cada link, cada externo em pontos diferentes. Frederico Silva, jornalista da TV Vitoriosa, está comigo ao vivo. São, neste momento, 12 horas mais 30 minutos, meio-dia e meia. Boa tarde, Frederico. Boa tarde a você, André. Boa tarde a todos que acompanham aí o Vitoriosa Debate, tratando desse tema pedofilia. Em Uberlândia, os casos aumentaram do ano passado para cá, André. No ano passado foram registrados 382 casos. E até agosto de 2011, já foram 468 casos. Isso quer dizer que os casos aumentaram, mas as denúncias podem ter aumentado e alguns casos que antes ficavam escondidos, agora estão em evidência. Nós estamos com a maçonilha Rodrigues, ela que é psicóloga, e vai falar conosco um pouco a respeito desta questão da pedofilia. A pedofilia, difícil ser tratada, principalmente para quem é vítima. Por que a dificuldade é tão grande, maçonilha? Porque são marcas que ficam no psiquismo da criança e que não são removidas com facilidade. É preciso, às vezes, muitos anos de tratamento da criança e da orientação da família para que a gente consiga fazer uma superação, uma elaboração desse trauma. Então, isso não é um trabalho fácil de ser feito. Na cabeça da criança, que tipo de situação que fica? Já que ela, uma hora, se torna um adolescente, um jovem, depois um adulto. Se não é tratado, que tipo de sequela essa criança pode levar? Vamos falar um pouquinho de como é que ela recebe isso. O problema é que a criança, quando ela é abusada, muitas vezes ela é aliciada antes. O pedófilo que é abusador, quando ele abusa da criança, ele ganha a confiança dela. Ele começa produzindo prazer, fazendo carícias nessa criança. E depois que ele já conseguiu que ela confie nele ou que tenha uma intimidade com ele, tenha algum prazer, aí que ele começa com a violência explícita. Porque essa violência já está marcando o psiquismo dela. Já não deveria estar vivendo isso. Então, o que acontece é que depois ele consegue que ela não conte pra ninguém isso. Porque fala, você estava gostando, você estava achando bom, você concordou. Então, a criança, ao invés de se sentir vítima, ela se sente culpada. Porque ela participou daquela situação. E esse sentimento de culpa, como se ela tivesse também provocado aquilo, prejudica demais o entendimento dessa criança a respeito dessa situação. E se ela não é tratada, na vida adulta, o que pode acontecer é que isso fica uma situação tão mal resolvida e tão complexa, que ela pode vir a ter essas experiências também. Só que agora, talvez ela possa começar a fazer isso aliciando outras pessoas. Porque ela teve a sexualidade dela deformada por essa iniciação tão precoce e tão errada. A coisa que aconteceu tão errada com ela. Para encerrar, você faz um trabalho na Universidade Federal de Uberlândia. Atende vários casos. Você acredita que os casos aumentaram? Porque as denúncias aumentaram? Ou porque realmente estão acontecendo mais abusos? Acredito que seja porque a comunidade está mais esclarecida. Hoje, as pessoas sabem que quando elas se calam de um abuso, elas estão sendo coniventes. E uma coisa que a gente tem frisado muito é, os pais, quando detectam que o filho foi abusado, ele não basta só afastar o filho dele do abusador. Ele tem que proteger as outras crianças. E esses pais estão tendo coragem de ir procurar o conselho tutelar, a polícia, alguma autoridade, para formalizar essa denúncia. Acho que por isso, esse esclarecimento da população está fazendo com que o número de denúncias aumente. Ok, obrigado pela entrevista. Com você, André. Obrigado, Frederico. Importante agradecermos e elogiarmos aqui o núcleo de psicologia da Universidade Federal de Uberlândia por esse trabalho sistemático que tem feito. Mas esta proteção, eu pergunto aqui para o Robson Xavier. Essa proteção, não só da empresa que o senhor é presidente, que dirige ali, em relação a grandes grupos, mas dentro de casa, como que a pessoa vai fazer essa proteção a domicílio contra a pedofilia ali na internet? A pessoa que tem o computadorzinho, que deixa o filho para lá, como é que faz? Boa pergunta, André. A doutora foi muito feliz quando ela colocou que o aliciador, a pessoa que comete, ele vai seduzindo, ele vai encantando a vítima aos poucos. Na internet acontece a mesma coisa. Começa numa sala de bate-papo, algo bastante informal, muito amistoso. Já chama para outro lado. Já chama para uma sala reservada. Já começa, em alguns momentos, ter consentimento da criança de habilitar uma câmera, porque hoje uma câmera é muito barato. Então, a pessoa já habilita a câmera. Deixa eu ver a sua foto. Então, os pais hoje têm que estar muito atentos ao comportamento dos filhos. Uma família que ainda não consegue ter um diálogo bastante aberto, a educação, como o doutor Otton falou, isso vem de casa. É importante que os pais abordem esse assunto. Esse assunto não pode ficar escondido, porque ele é eminente, ele está no nosso dia a dia. Existem, graças a Deus, que a internet também, como traz o mal, traz o bem, softwares hoje, programas que conseguem identificar numa foto quantos por cento daquela foto tem exposição de pele. Então, a gente conseguiria, de alguma forma, bloquear um conteúdo que nós acreditamos que não seja adequado para aquele tipo de navegação. Ok. Então... Só uma parte. Pode entrar, viu, doutor Otton. Alguém quiser participar aqui é debate, pode ficar à vontade. O que eu acho importante, o Estatuto de 2010, através de uma lei 12.010 de 2009, no artigo 241, fala que armazenar materiais de sexo, pornografia na internet, no computador, reproduzir, é crime. Isso foi a partir de 2009, essa alteração. Então, o nosso ordenamento jurídico, o Código Penal, não alcançou esse mal ainda. Mas o Estatuto, é bom que se diga, no artigo 241, eu não sei bem a letra, mas ele fala que armazenar, reproduzir e vender é crime. E tem que ser punido como tal. E por falar em armazenar, guardar para si, eu convido aos senhores aqui, porque um dos casos de grande repercussão em Uberlândia, no Brasil, no mundo, um caso que foi denunciado aqui dentro da TV Vitoriosa, o caso Ivanko. Assim foi denunciado este caso. Uma pessoa que tinha aí um convívio social muito importante, contatos, um acesso social tamanho, mas que, de fato, segundo a acusação, não sou eu, segundo a acusação, ele levava uma vida permiciosa, levava uma vida ali que não condizia com aquilo. Acusado de pedofilia, um dos casos terríveis que nós mostramos. Relembrem comigo. Você que está em casa agora não vai acreditar no que vai ver a partir desse momento. Vem comigo, Rony Von. Com imagens aí do Rony Von Santos, vamos subir aqui, essa casa de luxo desse condomínio, aqui, inclusive, para poder chegar aqui, a segurança exigiu e pediu a imprensa que não divulgasse o nome do condomínio, até para preservar os outros moradores que aqui moram. Muita coisa para se produzir um filme pornô. Doutor Gilmar, o senhor ficou assustado com o que viu aqui. É uma coisa de calígula com uma criança. Dê asas à imaginação. Tudo que você imaginar de perversão sexual com uma criança de 7 anos e provavelmente com outras ainda, né, que nós estamos investigando. É um fato que traz para nós bastante constrangimento, bastante tristeza, até em termos sociais, de saber que tem crianças sendo submetidas aí. Com autorização do judiciário, busca e apreensão, o casal aqui está, serão levados agora para a delegacia, para a interrogatória. Você gostaria de falar alguma coisa, querida? Não. Você já tem um advogado para te acompanhar? Não. Não, ainda não? Não. O senhor gostaria de falar alguma coisa em sua defesa? Não. Já tem um advogado acompanhando o senhor? Eu vou providenciar a partir de agora para fazer a sua defesa? Ok. Daqui, presos serão conduzidos para ser levados à delegacia. A criança é sua filha? Você não quer falar? Não quer falar. Nesse caso, ela é a mãe da criança. Investigação da Polícia Civil de Uberlândia, chega até esse pedófilo aqui nesse condomínio fechado, doutor? Exatamente. Foi uma investigação que iniciou por demanda do Ministério Público da Infância, que recebeu uma informação anônima. Lembrando que a criança era filha da acusada e que era explorada sexualmente com todo aquele excesso que o próprio delegado que deu a entrevista assustou quando ele dizia que era uma ação brutal entre Calígula e uma criança de 7 anos. Todo o instinto de perversão e toda a perversão com materiais eram praticados ali, segundo o próprio delegado. Infelizmente, um dos casos de grande repercussão que foi relembrado aqui dentro do Vitoriosa Debate. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Antônio, aqui da Rua África. Um abraço para vocês aí do Tibere, né, Antônio? Oh, obrigado. Fica à vontade com as nossas autoridades. Oh, André, a minha opinião é essa. As autoridades de nosso país, não é só de Uberlândia, faz tudo certo. Mas, intilizmente, quando o humilhante chega aí na delegacia, se encontra uma advogada, vai passar a mão na cabeça deles. Enquanto estiver acontecendo isso, nosso país não vai ter mehora, não deveria fazer nada, porque eles fazem assim. Tanto o ladrão como o pedólogo, vai desconfiar nosso advogado deles. Isso tem que acabar um dia, André. O dia que a lei eliminar o advogado de pós-telegacia, eliminando esse tipo de coisa com os limiliantes, as coisas vão melhorar no nosso país. Não, não... Ok. Eu repasso a pergunta aqui para o promotor, ele até fez sinal ali que quer falar, porque não é fácil também para o promotor trabalhar com essas leis vigentes, não é, doutor Epaminondas? É verdade. Na verdade, o papel do advogado, é importante que seja dito, quem decide se alguém vai ficar preso ou solto é a justiça. Na verdade, todo cidadão culpado ou inocente tem direito à defesa, à defesa técnica. Então, nós não podemos colocar a culpa no advogado. O problema nosso é de legislação, e principalmente do ponto de vista da prevenção. A professora Macionila, ela falou da questão do aumento de denúncias, e eu tenho a convicção que não só o aumento de denúncias tem havido neste campo, quanto também o aumento do abuso contra crianças e adolescentes. E por que eu digo isso? Porque o país, o Brasil, muito pouca coisa tem feito em termos de prevenção. Prevenção não é apenas campanha de esclarecimento, é sobretudo dar condições às famílias, principalmente aquelas mães, abandonadas pelos companheiros, pelos maridos, que têm que trabalhar o dia inteiro, que deixam seus filhos sozinhos dentro de casa, é ter equipamentos públicos. Doutor, também, mas olha aquele negócio. Eu tenho que entrar, a gente fica louco para falar aqui. Mas eu pergunto para o senhor, a mulher que separa do marido ou fica viúva, o casal, ou aí o marido, por exemplo, aí ele separa, fica viúvo, tem que saber escolher, né, doutora? Quem coloca dentro de casa, porque o mal pode estar sendo inserido ali naquele momento. Esse seria o ideal, mas a vida não é desta maneira. Muitas vezes, nós só percebemos o erro depois que nós cometemos. Então, essa é a grande verdade. Então, uma mãe separada do marido, o marido é responsável, ela muitas vezes vai na defensoria pública para conseguir um advogado para entrar com a ação de alimentos, às vezes ela fica anos a fio, sem conseguir, às vezes, o atendimento e sem conseguir a pensão alimentícia. Então, é preciso também locais de proteção para crianças e adolescentes, sobretudo quando as mães, as famílias precisam de trabalhar. E mais, a legislação também, ela precisa de dar uma resposta mais eficaz. O judiciário precisa estabelecer nesses casos prioridade, e não estabelece prioridade. Normalmente, chega na justiça como mais um caso, como mais um crime. E há hoje no Brasil um clamor, um pedido, no sentido de que nós tenhamos várias especializadas, várias criminais, para agir com rapidez nesses casos. Ok. Daqui a pouquinho, eu vou ter que ir para o intervalo. Já tem assunto para depois do intervalo aqui. Mas eu quero a sua participação. Você que, de uma maneira direta ou indireta, já passou por esse problema, já foi vítima, conhece uma vítima, para que você me ligue. 3292-5802, 3292-5835. Daqui a pouco, uma vítima também, que passou por abusos de cara limpa falando aqui no debate. Eu vou fazer um outro intervalo e volto daqui a pouquinho. Vai dar muito o que falar nesse próximo bloco, aqui do Vitoriosa Debate.